E descia para Jericó um homem, e no caminho foi apanhado pelos saltadores que o espancaram, humilharam, eis o estado que ficou. Bem à beira do caminho, ele estava tão sozinho, a sofrer. Todos que ali passavam, davam volta e olhavam, só pra ver. Muitos nem se preocupavam, e diziam que ele estava muito bem assim. Mal trapinho e machucado, tão sozinho e abandonado, sem esperança de viver. Que amor, que amor verdadeiro, que amor, só Jesus ama sim. Que amor, que amor verdadeiro, que amor, só Jesus ama sim. Foi passando então um homem, era o bom samaritano, e o encontrou. Foi cuidando das feridas, deu-lhe água e comida, e o entregou ao hospedeiro. Cuide bem do meu amigo, deu-lhe parte do dinheiro, e seguiu sua viagem. Que amor, que amor verdadeiro, que amor verdadeiro, que amor, só Jesus ama sim. Que amor, que amor verdadeiro, que amor verdadeiro, que amor, só Jesus ama sim. Que amor, que amor verdadeiro, que amor verdadeiro, que amor, só Jesus ama sim. Que amor, que amor verdadeiro, que amor verdadeiro, que amor, só Jesus ama sim. Que amor, só Jesus ama sim. naquela dura e horrenda cruz. O que seria de mim se Ele não fizesse assim, derramando aquele sangue carmesim? Jesus, a tua escolha foi assim, a redenção estava, enfim, proclamada naquele sangue carmesim? Jesus, a tua escolha foi assim, a redenção estava, enfim, proclamada naquele sangue carmesim? E isto foi por mim. Meu Pai, se possível, passe de mim este caos, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. No Calvário foi selada a nossa salvação, e então posso ser chamado filho em adoção. Cristo foi ao sacrifício eternal, me salvou, me amou, com grande amor tão paternal. Jesus, a tua escolha foi assim, a redenção estava, enfim, proclamada naquele sangue carmesim? Jesus, a tua escolha foi assim, A redenção estava, enfim, proclamada A redenção estava, enfim, proclamada daquele sangue carmesim? Oh, Jesus, a tua escolha foi assim, A redenção estava, enfim, proclamada daquele sangue carmesim? O castigo carmesim? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Que isto foi por mim? Que isto foi por ti? Enquanto o pecado aumenta, Eu sinto que esfria o amor, Os homens cada vez mais distantes, Distantes do seu Criador. Meu Deus, tu que és tão grande, Tu que tens poder, Não deixe que eu venha, Desfalecer Eu quero em minha vida, Ser mais fiel Até que chegue o dia Que viverei no céu Há muitos que esperam outro dia, A esperança de uma vida melhor, Mas eis que a palavra se cumpre, Tem sempre outro dia pior. Meu Deus, tu que és tão grande, Tu que tens poder, Não deixe que eu venha, Não deixe que eu venha, Desfalecer Eu quero em minha vida, Ser mais fiel Até que chegue o dia Que viverei no céu 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 Sinto em mim o Seu amor. Sempre, sempre vou vencer. Vou vencer. Porque Cristo é vencedor. Porque Cristo é vencedor. Tantas lutas já passem. Mas os montes eu transpus. Nos momentos mais difíceis. Não deixei a minha cruz. O inimigo tem tentado desviar minha atenção. Mas eu vou vencendo o mundo. Com Jesus no coração. Há no céu um bom lugar. Rejeitar. Para quem vencer aqui. Quem ao mundo rejeitar. Rejeitar. Vai viver com Cristo ali. Vai viver com Cristo ali. Vai viver com Cristo ali. E eu transpus. Nos momentos mais difíceis. Não deixei a minha cruz. O inimigo tem tentado. Desviar minha atenção. Mas eu vou vencendo o mundo. Com Jesus no coração. Mas eu vou vencendo o mundo. Com Jesus no coração. Amém. Amém. Quem sou eu Pra merecer Tão puro amor Quem sou eu Pra ser a imagem Do meu Deus Quem sou eu Pra ter a mão Que me segura Sou tão pobre criatura Que nem mesmo sei Quem sou Mas tu, Jesus Tu me fizestes entender Que para ti Sou precioso Que para ti Tenho valor Tu és poder Tu és virtude Beleza Tu és a própria natureza Tu és consolo Tu és amor Quem sou eu Pra merecer Do meu gemido Morrer a mão De um rei Tu és virtude Tu és virtude Beleza Tu és a própria natureza Tu és consolo Tu és Senhor Tu és Senhor Tu és Senhor Tu és amor 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 Eu não Eu não pude Eu não pude resistir O seu chamado Então parei Então parei E disse Eis-me aqui Vou te seguir Vou te seguir Hoje sou crente Hoje sou liberto Das correntes Que me prendi Ao vir o pecado Deste mundo Hoje sou livre Pra louvar E aonde quer que eu vá Jesus comigo está Não me deixará Não me deixará Oh, aleluia A minha alma hoje canta Todo meu ser se agiganta Na presença de Jesus Oh, aleluia A minha alma hoje canta Todo meu ser se agiganta Pelo sangue lá na cruz Oh, aleluia A minha alma hoje canta Todo meu ser se agiganta Na presença de Jesus Oh, aleluia A minha alma hoje canta Todo meu ser se agiganta Pelo sangue lá na cruz A minha alma hoje canta Cristo me protege Contra todo o mal É refúgio bem seguro Para mim Minha vida deposito Inteiramente em suas mãos Nele tenho segurança E salvação Não me deixará Mas me abrigará Sempre permanecerá fiel Seu amor eterno Me protegerá Ele me conduzirá Ao céu Quando minha vida Aqui se acaba E meu corpo já cansado Ao solo for Pelo dia da ressurreição Em Cristo aguardarei E glorificado Ele me conduzirá Ele me conduzirá Ao céu Não me deixará Mas me abrigará Sempre permanecerá Sempre permanecerá Sempre permanecerá Fiel Seu amor eterno Me protegerá Ele me conduzirá Ao céu Seu amor eterno Seu amor eterno Me protegerá Ele me conduzirá Ao céu Seu amor eterno Seu amor eterno Seu amor eterno O bom pastor da vida pela ovelha O seu amor não se assemelha a nenhum outro Que possa existir O bom pastor protege e cuida do seu rebando Jamais permite que um estranho moleste E vai-se a conduzir A conduzir por entre os vales desta vida Olhos atentos os seus anjos ponha em volta Seus braços dão a proteção jamais rompida Escolta de amor O pásco é verde onde deita-se a ovelha A voz do mestre fala, mãe Se aconselha Venha comigo que te livro do perigo Eu sou o bom pastor O bom pastor Nunca descansa e se lança a procurar Passada a tarde vem a vez da noite escura Aquela ovelha descuidou se não voltou Eu sou o bom pastor Que te protejo, eu te ajudo, eu solto os laços Se estás cansado, eu te carrego em meus braços Ouvi minha voz, eu sou Jesus O bom pastor O bom pastor Tem muitas outras Fora do aprisco Correndo o risco de lançar em si no abismo Não tem um condutor A sua voz Ao ser ouvida Refaz a vida Num breve tempo haverá Um só rebanho E um só pastor O bom pastor Nunca descansa e se lança a procurar Passada a tarde vem a vez da noite escura Aquela ovelha descuidou se não voltou Eu sou o bom pastor Que te protejo, eu te ajudo, eu solto os laços Se estás cansado, eu te carrego em meus braços Ouvi minha voz, eu sou Jesus Como um pastor 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 O que está escrito na Bíblia Sagrada A respeito do amado Jesus Que deixou o seu reino de glória E morreu pendurado na cruz Padeceu pelos nossos pecados E o seu sangue nos trouxe perdão E hoje quem crer e for matizado Dele receberá salvação O seu corpo então foi sepultado E ali por três dias ficou Mas o Espírito Santo de Deus Dentre os mortos o ressuscitou Quando esteve no seio da terra Contra o inferno e a morte lutou Mas venceu e hoje a destra de Deus Ele é rei dos reis e do Senhor Mas venceu e hoje a destra de Deus Ele é rei dos reis e do Senhor E hoje a destra de Deus A verá um grande dia É o início do final Quando ouvirmos a trombeta É igual Dos sepulcros surgirão Os que dormem no Senhor Nós seremos transladados Ó irmãos Aleluia 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 Subiremos Ao encontro do Senhor Aleluia Vamos dar as mãos Estaremos sempre juntos Em ciã Aleluia 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 Acontecerá na terra A grande tribulação Quanta dor Quanto lamento Quanto lamento haverá Nas catástrofes finais Desespero entre as nações Que tristeza para aquele que ficar Aleluia Subiremos 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 Ao encontro do Senhor Aleluia Aleluia Vamos dar as mãos Estaremos sempre juntos Quem se ama Aleluia Subiremos 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 Ao encontro do Senhor Aleluia Vamos dar as mãos Aleluia Estaremos sempre juntos Em ciã Estaremos sempre juntos Em ciã Estaremos sempre juntos Por que é que os homens Vivem a blasfemar Se a chuva Se a chuva não cai Ou se o sol Não quer brilhar Na alegria reclamam Na tristeza também Porém Porém nunca agradecem Porém nunca agradecem A Deus Pelo que tem Eu dou graças a Deus Pelo pão Pelo sol Pela chuva Que cai Pela vida E pela flor E pela flor Agradeço também Quando estou a sofrer Sorrindo ou chorando Obrigado Obrigado Meu Senhor O que temos na vida É nos dado por Deus Seja rico Seja rico ou pobre Ele olha com amor Na tormenta ou bonança Enquanto eu viver Quero agradecer Quero a todo momento A Deus A agradecer Eu dou graças a Deus Eu dou graças a Deus Pelo pão Pelo sol Pelo sol Pela chuva Que cai Pela vida E pela flor Pelo sol Pelo sol Agradeço Também Quando estou a sofrer Sorrindo ou chorando Obrigado Meu Senhor Sorrindo ou chorando Obrigado Meu Senhor Amém. Horas aflitas Passei Antes de conhecer a Cristo Não tinha paz no coração Minha vida era uma confusão Que agonia Num belo dia Com grande emoção Alguém falou-me da salvação Do perdão que há em Cristo Então parei E para a cruz olhei Jesus falou-me Eis-me aqui Tua vida mudarei Mudou A minha vida Pra melhor Mudou A minha vida Assim Se hoje Estou feliz Mudou Oh Jesus Meu Salvador Minha vida Mudou Mudou Jesus Minha vida Mudou 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 Cristo chama quem quer ir por ele Boas novas ao mundo levar Se você não quer ficar parado, venha a trabalhar Serifeiros na última hora Não há tempo mais a perder Nos campos já brancos estão É tempo de correr Serifeiros na última hora Não há tempo mais a perder Os campos já brancos estão É tempo de correr Serifeiros é tempo de correr Quem trabalha terá recompensa Os salários são todos iguais Cristo é rei, senhor da seara Trabalhemos mais Serifeiros na última hora Não há tempo mais a perder Não há tempo mais a perder Os campos já brancos estão É tempo de correr Serifeiros na última hora Não há tempo mais a perder Os campos já brancos estão É tempo de correr Não há tempo mais a perder Não há tempo mais a perder Não há tempo mais a perder Não há tempo mais a perder